Olá rapaziada do Tegui Club, tudo bem com vocês? E hoje estou com os amigos, o casalzinho aqui, o casal Tinger, a Helder e a Cris, dá um olho para o pessoal aí. Oi pessoal! Estou meio tímido aí que é a primeira review que eles vão aparecer, e trazer para vocês hoje o fumo novo que está, pelo menos para mim né, é Al Rayan, esse sabor aqui é o Lemon Mint, beleza, vou já mostrar aqui para vocês, no pote aqui, como é que ele é, o corte dele é de médio para pequeno, como vocês podem observar aqui, tem bastante melaço, coloração vermelha, lembra aí Fantasia, o alfáquer, vou falar do cheiro, ele tem aquele, bem o cheiro do limão siciliano mesmo, é bem perfumado esse limão siciliano, e tem um toque bem refrescante da menta no fundo, o que você acha ali ó, é um limão muito cítrico, limãozinho bem forte até, e quando você fuma ele, tem um gosto bem forte de menta até, acho que é isso. Vou mostrar aqui o setup para vocês, que eu estou usando hoje tá, é um vaso sino, é o King of the Road, Prato Gold Trim, o Rocha é o Easy Bowl Woods, Calu de Lotus, com três arco-coco e uma manguinha brasó, estamos fumando aí há uns 10 minutos, vou mostrar um pouco da fumaça sem falar do sabor para vocês. Mais uma fumaça boa, está no começo da sessão ainda, conforme vai aquecendo o fumo, a fumaça dela vai aumentando, ficando mais densa, mas faz uma fumaça aí bem bacana, e o sabor, deixa o sabor fiel ao cheiro, cumpre bem a proposta de limão com menta mesmo, esse é o limão siciliano, é um fumo assim que eu achei excelente, até pelo custo benefício dele, é um fumo barato e acessível, tá, tá chegando com força agora no mercado nacional, é um fumo feito na Jordânia também, assim como o Amazal e várias outras marcas que estão chegando aí com força pro Brasil, e aí o que o Helder acha aí é um gosto muito, muito cítrica pra mim é um animal melhor que tem no mercado, que eu gosto muito dela, até comprar um pack inteiro, é um fumo que compensa muito você experimentar, porque é muito gostoso mesmo. pra mim, depois da Lemon Week da Fumari, com certeza a Havaian é a melhor agora, que tá meio caro aí os fumes considerados prêmios né, mas é, esse aqui pra mim não deixa igual a edição fumo prêmio, pela qualidade do tabaco, pelo melá, pelo laço, pelo próprio sabor, que é o principal fumaça, no contexto geral assim, é excelente cara, o que você acha Cris? Fala aí dessa consideração. é isso, além do gosto do limão, é um gosto cítrico, mas é bem suave, tem a resistência da venta também, bem no fundo. Bom galera, acho que é isso, não vamos nos estender mais, só dando uma ressalva aqui, estamos fumando a Hayaan, chiclete com canela, aqui no Cronos, que provavelmente vai ser a próxima review aí, tá, então vamos deixar pra semana que vem. é, super aconselhado em você experimentar o Hayaan, limão com menta, vem nessa caixinha bem bonita aqui ó, e é isso aí galera, vem nessa caixinha bem bonita aqui, e é isso aí galera, é bom ficando por aqui, querendo deixar um grande abraço aí, queria deixar um grande abraço aí pro Giovanni Zucca, camarada lá de São Paulo, tá, sempre acompanhando as reviews aí, grande abraço Zucca, Luiz, Luiz, Luiz de Céu e também lá de Joinville, cara, muito gente boa, tá sempre aí trotando uma ideia comigo aí, pro FaceTime, cara, bem gente boa mesmo, você quer deixar um abraço pra alguém aí galera? E aí galera, tá criando, saudar pra todos os meus amigos aí, pra acompanhar o nosso review aí, eu achei isso, eu fiz, quer dizer, um salve aí das meninas, dos humanos, um salve pra Bianca Ciori, que acompanha sempre esse vídeo também, e sempre fuma a mulher e curte pra caramba, e pra todas as furias. É isso aí, não deixem de dar aquele like bonito aí, que ajuda muito a gente, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Até a semana que vem, que bom ficando por aqui, um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí